Fala Tricolada, pra quem não me conhece, meu nome é Alexandre Antônio, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, um canal focado no Fluminense, quem só fala no Fluminense Futebol Clube é vídeo todo dia e você vai se amarrar. Você que tá sempre aqui me seguindo, todo dia assistindo meu vídeo, não se inscreveu ainda por causa de quê, meu amigo? Dá uma ajuda aí, colabora. E você que tá chegando hoje, já deixa um like que vai me ajudar bastante, principalmente ao YouTube, divulgar o meu canal, indicar meu canal pra outras pessoas. E se você se inscrever vai ser muito maneiro, eu vou ficar muito feliz e todos nós que são mais de 10 mil torcedores do Fluminense aqui se juntando ao canal Tricolada. Então, rapaziada, vamos ao assunto. Então, tem uma reunião marcada pra essa sexta-feira pra decidir o retorno do estadual já no mês de maio. A federação estipulou uma paralisação até o dia 30 de abril. Até o dia 30 de abril não vai ter competição no estado do Rio de Janeiro. No dia 20, os jogadores voltam de férias. Todos os jogadores do estado do Rio de Janeiro estão de férias até o dia 20. O que se entende disso? Que no dia 20, os jogadores voltam a trabalhar, cada um vai pro seu centro de treinamento, vão voltar às suas atividades após as férias. Talvez isso mude. Mas, na verdade, todo o estado do Rio de Janeiro está dentro de sua casa. Todo mundo sabe que lá no princípio, no começo, quando eles foram decidir sobre a paralisação do campeonato estadual, todos os clubes se reuniram. Principalmente o Flamengo se reuniu a portas fechadas dentro de uma sala com o presidente da federação. Coisa que irritou muito o presidente do Vasco da Gama, que chegou lá e viu que a reunião estava atrasada. Ele foi informado que o presidente da federação está recebendo o presidente do Flamengo dentro de uma sala. Isso irritou. Ele foi embora e deixou o presidente do Boa Vista para fazer o voto, para decidir se ia paralisar ou não o campeonato estadual. Todos os clubes pequenos estavam unidos num só propósito, acompanhado do Flamengo, em que o campeonato estadual não deveria ser paralisado. E somente Fluminense e Botafogo eram vozes firmes de que o campeonato deveria paralisar. A alegação dos times pequenos e do Flamengo era a alegação financeira, que tanto os pequenos e o Flamengo, estranhamente, iam passar por problemas financeiros durante o período da paralisação. Todo mundo sabe, aprendendo aqui um parênteses, uma observação, o Flamengo não jogou em nenhum jogo do estadual, fora de seu estádio, fora do Maracanã. Ele comprou o mando de campo dos times pequenos. E os times pequenos estavam aliados no Flamengo nesse propósito de manter a bola rolando durante o período de paralisação do futebol. Mas houve a coerência, houve o bom senso e todos votaram no final das contas com a participação da CBF nessa negociação. E todos votaram pela paralisação do futebol e ele vai ficar paralisado até o dia 30, segundo estipulado nessa reunião. Mas agora a pressão continua, a pressão é muito forte. Não duvido que o Flamengo continue impressionando, porque ele é o único que tem uma situação financeira aqui no Rio muito boa, que tem como ele segurar durante essa paralisação, mas todo mundo sabe que o Flamengo tem salários altíssimos para pagar para os seus jogadores, que são jogadores que ganham muito bem, e está pagando sem esses jogadores trabalharem. Também estão em férias coletivas. E principalmente os times pequenos, que é completamente compreensível, contrato para acabar, contrato que acaba em dezembro, contrato que acaba antes. Jogador de time pequeno não tem onde treinar em casa. Você vê muitos jogadores aí de time grande treinando em casa com academia, mas jogador de time pequeno não tem academia em casa. E nem pode ir para a academia do bairro, porque está tudo fechado. Então o condicionamento físico desses jogadores está indo para o espaço durante essa parada aí. Daí, abruptamente, o futebol volta no mês de maio. Então o desespero está batendo, principalmente nesses clubes pequenos. Principalmente, não digo desespero, mas principalmente a irritação no Flamengo, que tem o risco de perder patrocinador, esse negócio todo. E as contas do Flamengo são altíssimas. Fluminense e Botafogo, que eram contra a continuação do estadual hoje, já acham que o futebol deve voltar no mês de maio. Já está começando a mudar o pensamento deles com relação a isso. E nesta reunião de sexta-feira, isso será decidido. Porque a corda está no pescoço de todo mundo. E qual é a proposta e a estratégia deles com relação ao futebol voltar em maio? Portões fechados. Nenhum torcedor entra. Quem vai estar dentro do estádio? A imprensa, pessoal que trabalha na cabine de rádio, o staff, massagistas, fisioterapeutas. Abrindo uma aspas aqui. Massagistas, fisioterapeutas, que alguns estão na área de risco, na idade de risco. São pessoas mais velhas. Também radialistas. Tem muita radialista. Quem acompanha, quem ouve rádio, como eu ouço rádio, sabe que tem muitos comentaristas e narradores que já chegaram na casa dos 60 anos aí pra cima. vão ter que se deslocar de suas casas e irem até a rádio ou até o local do jogo pra fazer a transmissão. Aí quebra completamente o isolamento social. Agora vai acabar aquele papo de ficar em casa, o camarada vai ter que sair. Não tem como transmitir um jogo, comentar um jogo de sua residência. Em muitos casos, não tem estrutura pra isso. Então é complicado. O jogador que hoje você bota lá no Instagram, o jogador tá em sua casa, com o conforto do seu lar, em isolamento social, agora ele vai ter que pegar o seu carro e ir ao centro de treinamento. Porque não tem como o futebol voltar a rolar no mês de maio sem que esse jogador tenha um mínimo de condicionamento físico. Ele vai ter que voltar ao centro de treinamento depois do dia 20, se recondicionar pra depois do dia 30 de abril e tá em condições de poder entrar em campo. Senão ele tem uma contusão grave. Então, diariamente, ele vai sair de casa, vai até o centro de treinamento, vai ter contato social, torcedor, não é todo torcedor que tem bom senso, vai pra porta do clube, pedir autógrafo, tentar parar carro do jogador, vai pro clube tentar assistir treinamento, centro de treinamento, vai ter, em algum momento, vai ter aglomeração, em algum momento, esse jogador que não pertence ao grupo de risco, que, por ser atleta, uma outra observação, de bala, é atleta, jogador da Juventus, pegou. Então, meus amigos, é uma coisa complexa, que vai colocar toda essa rapaziada do futebol em risco, uma rapaziada que vai se juntar aos bombeiros, e aos PMs, aos garis, aos carteiros, essa rapaziada que não tem como ficar em isolamento social, tem que ir trabalhar, diaristas, empregados domésticos, que precisam sair de casa pra ir trabalhar, porque precisam, o seu sustento vai colocar todos esses jogadores nessa, nessa, nessa região de perigo, já que toda a sociedade do Rio de Janeiro vai estar em casa. Porque é assim que o governo do estado estipulou pra todos nós. Mas será que os jogadores vão topar? Porque vão sair de casa, depois vão voltar pro convívio do seu lar. E na casa desses jogadores tem o avô, tem a avó, tem a mãe, que já chegou na casa dos 70 anos, na casa dos 60. Como é que faz isso? Como é que isso vai ser? Não é simples chegar na reunião, na sexta-feira, e decidir, ó, começo de maio vai começar o futebol. Mas aí, como é que fica esse translado do jogador, esse convívio familiar? Porque ele tá da rua pra casa. Esse isolamento social, como é que fica? É complicado. Vamos esperar. Reunião sexta-feira, os clubes vão se reunir, via conferência, porque eles não querem ficar perto, né, tudo por videoconferência, mas quer botar o jogador, um abargarrando o outro dentro da área, trocando suor. Muitos jogadores cospe no gramado. Então, esse contato físico que o futebol é um esporte de contato físico, mas eles vão se reunir por videoconferência. Daí, na sexta-feira, eles vão decidir se o futebol volta em maio. Vamos ver como isso fica. Então, é isso aí, rapaziada. Vamos aguardar essa decisão. Talvez o futebol volte em maio. É bem provável, aqui, no meu pensamento, que o futebol certamente vai voltar no mês de maio, porque a pressão é grande e o bolso está pesando muito para os clubes nesse momento difícil que vive toda a sociedade brasileira. Rapaziada, muito obrigado pela atenção de vocês. Voltem sempre. Não deixem de participar aqui no canal Tricolada, na nossa comunidade. Vai lá na comunidade, participe nas nossas enquetes e deixe um like maneiro que vai ajudar muito o canal a ser divulgado aí pelo YouTube. Muito obrigado. Fique com Deus. Fique em casa. Fui! Fui! Fui!